Nenhuma Hardtail oferece tanta performance a nível de competição e estilo como a Cannondale FSI Carbon 2 2021. Quadro fabricado em balistec carbon taper de tecnologia Boost. Suspensão left ocho com 100mm de curso e trava no guidom. Equipada com aros hologram super light carbon. Pneus Schwab Racing Ray na dianteira que garantem dirigibilidade e Racing Ralph na traseira para melhorar a aderência. Câmbio Shimano XTR de 12 velocidades com o cassete 1051. Pé de vela hologram com 34 dentes. Freios Shimano XT. Guidom e canote Cannondale Carbon. Seline prólogo NDR. E acompanha sensor de roda Cannondale que registra automaticamente suas métricas simplesmente sincronizando com o aplicativo. www. Richtofenrip.com.br Comixar 3.5 de highly